Música Vinde ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Eis que da noite já foge a sombra e a luz da aurora refugia ardente. Nós, reunidos a Deus, oremos e invoquemos o Onipotente. Deus compassivo nos salve a todos e nos afaste de todo o mal. O Pai bondoso, por sua graça, nos deu o reino celestial. Assim nos ouça o Deus Onitrino, Pai, Filho e Espírito Consolador. Por toda a terra vibram acordes de um canto novo em seu louvor. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Aleluia. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga, Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga, Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o digam, Eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia, eu clamei pelo Senhor, E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo, O que pode contra mim o ser humano? O Senhor está comigo, é o meu auxílio, Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, Do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, Do que contar com os poderosos deste mundo. Povos pagãos me rodearam, todos eles, Mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado, todos eles me cercaram, Mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, Como um fogo de espinhos me queimaram, Mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me, tentando derrubar-me, Mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, E tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória, Ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas, A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, Para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, Mas não me abandonou as mãos da morte. Abri-me, vós, e abri-me as portas da justiça, Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, Por ela só os justos entrarão. Dou-os graças, ó Senhor, porque me ouvistes, E vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram, Tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, Alegremos-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, Aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Empunhai ramo nas mãos, Formai cortejos, Aproximai-vos do altar até bem perto. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Aleluia. Obras todas do Senhor. Aleluia. Bendizei o Senhor. Aleluia. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso, A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória, A vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, A vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins, vos assentais, A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, sede bendito, sede bendito, Aleluia. Louve a Deus tudo o que vive e que respira. Aleluia. Louvai o Senhor Deus no santuário, Louvai-o no alto céu de seu poder, Louvai-o por seus feitos grandiosos, Louvai-o em sua grandeza majestosa, Louvai-o com o toque da trombeta, Louvai-o com a harpa e com a sítara, Louvai-o com a dança e o tambor, Louvai-o com as cordas e as flautas, Louvai-o com os símbolos sonoros, Louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo o que vive e que respira, Tudo cante os louvores do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louve a Deus tudo o que vive e que respira. Aleluia. Leitura breve. Lembra-te de Jesus Cristo, descendente de Davi, Ressuscitado dentre os mortos. Merece fé esta palavra. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele ficamos firmes, com Ele reinaremos. Se nós o negamos, também Ele nos negará. Se lhe somos infiéis, Ele permanece fiel, Pois não pode negar-se a si mesmo. Nós vos louvamos, dando graças, ó Senhor. Dando graças, invocamos vosso nome. Nós vos louvamos, dando graças, ó Senhor. Dando graças, invocamos vosso nome. E publicamos os prodígios que fizestes. Dando graças, invocamos vosso nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós vos louvamos, dando graças, ó Senhor. Dando graças, invocamos vosso nome. Compadecido, o patrão soltou seu empregado, Perdoando a sua dívida. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Porque a seu povo visitou e libertou, E fez surgir um poderoso Salvador, Na casa de Davi, seu servidor, Como falara pela boca de seus santos, Os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos, E da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, Recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso Pai, De concedernos que, libertos do inimigo, A ele nós sirvamos sem temor, Em santidade e em justiça diante dele, Enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, Pois irás andando à frente do Senhor, Para aplanar e preparar os seus caminhos, Anunciando a seu povo a salvação, Que está na remissão de seus pecados, Pela bondade e compaixão de nosso Deus, Que sobre nós fará brilhar o sol nascente, Para iluminar a quanto jazem entre as trevas, E na sombra da morte estão sentados, Para dirigir os nossos passos, Guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Compadecido, o patrão soltou seu empregado, Perdoando a sua dívida. Ao Deus de todo poder e bondade, Que nos ama e sabe do que temos necessidade, Abramos o coração com alegria, E o aclamemos com louvores, Dizendo, Nós vos louvamos, Senhor, E em vós confiamos. Nós os bendizemos, Deus Todo-Poderoso e Rei do Universo, Porque mesmo sendo pecadores, Viestes à nossa procura, Para conhecermos vossa verdade E servirmos a vossa majestade. Nós vos louvamos, Senhor, E em vós confiamos. Deus, que abriste para nós As portas da vossa misericórdia, Não nos deixeis jamais afastar Do caminho da vida. Nós vos louvamos, Senhor, E em vós confiamos. Ao celebrar a ressurreição Do vosso amado Filho, Fazei que este dia transcorra Para nós cheios de alegria espiritual. Nós vos louvamos, Senhor, E em vós confiamos. Dá, Senhor, A vossos fiéis O espírito de oração e de louvor, Para que vos demos graças Sempre e em todas as coisas. Nós vos louvamos, Senhor, E em vós confiamos. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, Volvei para nós o vosso olhar, E para sentirmos em nós A ação do vosso amor, Fazei que vos servamos De todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, Nos livre de todo o mal, E nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Amém.